Olá, no vídeo de hoje nossa receita é pão caseiro, os ingredientes é um quilo de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, pode ser medida no copo, eu usei esse copo aqui de massa e tomate com medida, que é a mesma xícara, meia xícara de óleo, uma colher de sopa rada de sal, a gente vai usar 10 gramas de fermento biológico seco, instantâneo, eu amorei um litro de água, mas a gente não vai precisar aqui para dar o pão só, então vou colocar os meus xícara. Deixa eu dar uma olhadinha para misturar as pernas, deixa eu dar uma olhadinha para misturar as pernas, só para misturar as pernas, só para misturar as pernas, só para misturar as pernas, e agora a gente vai amassando os fogos e colocar a ruta da alfona. E já estou finalizando a massa, e se ficar a minha coleta, é só jogar um pouquinho de farinha, de creme. Mas gente, eu deixei ela assim, bem, não muito dura, eu gastei aqui de um litro, acho que foi, foi mais de meio litro de água para amassar esse pão. Eu não tenho a medida certinha, mais ou menos isso. Agora a gente vai deixar ele descansar até ele crescer, dobrar o pão. A gente vai agora deixar ele descansar, vamos tampar assim com o pão. E agora a gente volta a mostrar como ele cresceu. Gente, o meu pão aqui já cresceu, como ele dobrou de volume, agora eu vou cilindrar ele. Oi gente, aqui está o meu pão assado, acabei de tirar ele do forno, ainda ele não está bom para desenformar, está um pouco quente. Deixa ele dar uma esfriada para desenformar ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, aqui está o nosso pão parceiro. Para vocês verem como ele ficou bonito. Está bem assadinho. Agora é só cortar, passar uma manteiga e fazer um lanche. Então pessoal, se vocês gostaram dessa dica da receita do pão caseiro, vocês podem fazer. Fico muito louco. Obrigada por assistir o vídeo. Se inscreva no meu canal. Deixe o seu joinha. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Gente, o meu pão aqui já cresceu, olha como ele dobrou de volume, agora eu vou cilindrar ele. Oi gente, aqui está o meu pão assado, acabei de tirar ele do forno, ainda ele não está bom para desenformar, está um pouco quente. Vou deixar ele, ele dá umas friadas para desenformar ele. Espera aí, deixa eu pegar algo. Já põe o safado que não grata, desenforma. Gente, aqui está o nosso pão caseiro, para vocês verem como ele ficou bonito, está bem assadinho. Agora é só cortar, passar uma manteiguinha, vou fazer um lanche, né? Então pessoal, se vocês gostaram dessa dica da receita do pão caseiro, vocês podem fazer, fica muito gostoso. E obrigada por assistir o vídeo, se inscreva no meu canal, deixa o seu joinha, até o próximo vídeo, tchau!